Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala meus amigos aqui do canal, sejam todos bem vindos, tudo bem com vocês gente? Tudo maravilhoso, tudo show de bola, o que eu tenho a vir aqui pra te falar pra vocês é sobre um comunicado da AlfaSite, que comunicado é esse Edson? Bom, comunicado que foi colocado no fórum, foi colocado em algum site, não, eu vou te falar aqui porque que eu estou fazendo esse vídeo. em meio a esses, as marcas, todas as marcas indo pro código, as marcas indo, pulando pro código, é Duosate, é Atomix, é Toconsate foi a primeira, e o povo adotando, e o povo participando, o povo comprando, e as marcas gostando, e as marcas indo, né? E eu, Extra Back, resolvi entrar em contato com o suporte da AlfaSite, e conversar com eles, vem cá, vocês também tem intenção, tal, de vir pro código, né? Futuramente, me fala aí, só quero que vocês sejam sinceros comigo, da mesma forma que vocês sempre foram sinceros comigo, eu também serei sincero com vocês. Bom, como vocês sabem, eu curto muito a AlfaSite, gente. Eu tenho vários modelos de AlfaSite instalados aqui na minha região, eu curto muito ela, certo? Vou deixar uma print do lado aqui, da conversa, logo após, daqui a pouco, vou deixar uma print aqui, da conversa que eu tive com eles. Mas antes de deixar essa print, eu quero conversar com você o seguinte, temos aí servidor privado, um ano de CS por 50 reais, canais HDs e canais SDs, dependendo do seu receptor, funciona HD, dependendo não. Mas não tem teste, gente, o teste que eu dou é 30 minutos somente, tá bom? Por quê? Porque eu já crio o seu login com um ano ativo, certo? Configurou, funcionou, pagou, beleza? E você pode ficar tranquilo que o suporte é certo. Pode perguntar ao pessoal, se você já comprou comigo, deixe nos comentários. Assim a galera anima, né? Às vezes tem medo de comprar. Tamo junto aí. E também temos uma grande promoção pra quem participar do canal Extra Back, quando eu atingi 50 mil inscritos, o inscrito que mais trouxer... Mais indicado, inscrito pro canal, vai ganhar um prêmio. Um prêmio esse, um prêmio esse que vai valer entre... Vamos colocar até mil reais. Um HTV, um BTV, um celular Charmin. Enfim, uma coisa boa que a pessoa vai ganhar. Ah, Edson, eu tô precisando de um celular. Então você vai ganhar um celular. Ah, eu tô precisando de um BTV, do HTV. Você vai ganhar um BTV, um HTV. Beleza? Mas tem que trazer inscrito. Tem que trazer inscrito. O inscrito que você vai trazer pro canal, ele vai mandar um comentário. Além de você... Faz um vídeo. Pede o pessoal pra se inscrever no meu canal. E em um dos meus vídeos, assistir o meu vídeo e deixar um comentário. Eu vim através do fulano de tal. Vou falar o nome completo, tá gente? Porque João tem um monte, Maria tem um monte, beleza? E quando eu ver, eu leio esse comentário e veio lá. Eu vim através do João Ferreira de Almeida, do Santos. Eu vou pegar esse nome desse cara. Eu vou jogar pro papel e vou anotar. Beleza? E assim vai ficar arquivado aqui comigo. E eu vou estar contabilizando. O João Ferreira trouxe 20. Quando eu atingir os 50 mil inscritos, aí eu vou estar revelando o ganhador em uma live. E vou estar parabéns nele ao vivo. Aqui no canal Edson Trabac e no canal Resenhas da Paula, beleza? Bom gente, como eu tava falando com você no começo, eu tava conversando aí. Ah, quer comprar seu receptor também? Seu receptor de televisão? Chama o nosso amigo João Rios Decos. O número dele e o grupo WhatsApp dele está em todos os meus vídeos. Os últimos links são o grupo e o WhatsApp dele. Só se chamar aí e contratar o serviço com ele, beleza? Então é isso aí, gente. Todos os meus vídeos tem o link dele. Inclusive esse. Bom, eu tava conversando com a Alphacet. Eles são sinceros comigo, eu sou sincero com eles. Né? Rádio, o verbo mesmo, eles sabem disso. Eu curto muito a Alphacet. Eu gosto da Alphacet. O Alphacet, que eu não tive muita sorte com ele, mas... Depois que eles lançaram a atualização, melhorou. Tá bom? Essas últimas atualizações melhoraram bastante. Certo? Tá muito bom o aparelho. Vou até fazer um status dele aqui pra vocês, futuramente. Mas tá muito bom mesmo. Eu conversando com eles, eu perguntei. Vem cá, vocês vão pro código também? Tal, tal. Dialoguei com eles, né? Entrevistei eles e falei com eles. Toda marca tá indo. E vocês, tem atenção de ir? Eles me comunicaram o seguinte. Pelo WhatsApp. Vou colocar a print aqui ao lado. Aqui ao lado tá a print. Mas eu vou ler o comunicado junto com você aqui. Eles me responderam o seguinte. Olá, bom dia. Nossos equipamentos estão e se manterão on mediante compatibilidade com serviços. Como assim, Edson? Compatibilidade com serviços. Enquanto estiver funcionando, eles vão deixar o equipamento deles on. Certo? Então, Edson. Eles não têm intenção. Segundo eles, não têm intenção de ir pro código. Estou falando aqui da AlphaSize, tá, gente? Ó, não temos qualquer pretensão de alterar a lógica do serviço que prestamos. Certo? Aí eu mandei uma outra mensagem pra eles, né? E falei, como é que está? Então, eu vou fazer um vídeo. Vou estar comunicando os meus inscritos sobre esse comunicado de vocês. E vou estar passando pra vocês aqui. Aí me falaram mais uma... Ele falou assim, bom dia, chefe. Mandaram hoje de manhã. Certo, chefe. Bom dia. Certo, chefe. A questão de trabalho com códigos, vírgula, particularmente não é o nosso objetivo. Nossa visão de marca é continuar... Continuar... Deixa eu colocar aqui... É... É continuar... A questão de trabalho com códigos, particularmente, não é o nosso objetivo. Nossa visão de marca é continuar da mesma forma que começamos. E lutaremos para manter isso o tempo que for preciso. Bom, nessa última mensagem, eles não deixaram... Eles não deixaram uma... Uma certeza que não iria pro código. Mas eles estão lutando pra não ir pro código. Mas, Edson, isso é verdade? Não. Isso aí é verídico. É diretamente do suporte da AlfaSat. Tá bom? Onde eu converso com eles bastante, às vezes, quando eu preciso. Não é o suporte que você pede lá pra... Pra resolver um problema no seu aparelho. Não, não. É o número que eu tenho aqui. Né? Ele não dá suporte público. Mas é o número que eu tenho aqui, diretamente, de dentro da marca. Tá bom? E, segundo a informação, eles não pensam em... Eu vou até ler pra vocês de novo, ó. A segunda mensagem. Certo, chefe. A questão de trabalho com código, vírgula, particularmente, vírgula, não é nosso objetivo. Nossa visão de marca é continuar da mesma forma que começamos e lutaremos para manter isso o tempo que for preciso. Então, segunda informação da AlfaSat, eles não pretendem, no momento, pular para o código, como muitas marcas estão fazendo. Não pretendem fazer isso. Eles vão lutar para continuar com o serviço. Certo, claro. Alguns aparelhos, eles têm que ser descontinuados. É normal, é lógico, gente. A marca tem que se manter. Então, ela tem que descontinuar alguns aparelhos para poder se manter. Mas só que, se a marca fosse mais inteligente, ela limitaria o aparelho, colocaria somente canais SDs e deixaria funcionando. Eu creio que muitas pessoas iriam para dar marca. Essas informações foram eles mesmos que me passaram. A própria AlfaSat me trouxe essas informações e disseram que vão lutar para continuar com os serviços na originalidade. Com certeza, eu apoio aparelhos com tantos anos de mercado sendo descontinuado para a marca ganhar dinheiro. Mas só que, quando uma marca descontinua um aparelho, as pessoas pensam em não comprar daquela marca. Isso aí que acontece, infelizmente. Porém, eu penso diferente. A marca descontinuou, mas vê a qualidade que a marca teve, vê o suporte que a marca deu, enquanto aquele aparelho estava ou no mercado. A marca colocou para o código. Aí é uma coisa totalmente diferente que eu não apoio, não concordo, nunca acordei. Nunca. Sempre critiquei e nunca vou deixar de criticar. E não vai ser ninguém que vai falar ao contrário comigo, vai me convencer. Dinheiro nenhum, dinheiro nenhum faz eu mudar o meu pensamento. Você pode ter certeza disso aí. Certo? Pode ter certeza disso aí, que dinheiro nenhum faz eu mudar o meu pensamento. Mas a AlfaSat está de parabéns. Os meus parabéns para a AlfaSat. E que todos vocês inscritos no canal, quando for comprar um aparelho, pensa nisso. Chama o João Rio dos Decos, tem uma AlfaSat TX Plus, tem uns modelos mais novos, o Pro, top. Pensa muito bem nisso, porque é uma marca que realmente me deu resposta sobre esse assunto. E segundo ela, não pensa em pular para o código, como muitas marcas estão fazendo. Certo? Eles mesmos me disseram. Isso aí não sou eu, Extra Bach, que estou dizendo. Isso aí, você está vendo a print aqui, da conversa eu com eles. Eles me responderam dessa forma aí. Certo? Então eles não têm pretensão nenhuma de vir para o código. Ah, mas Edson, é um golpe. Estão fazendo isso para você fazer um vídeo e eles venderem muitos aparelhos. Se for, quem sai perdendo são eles. Não sou eu e nem você, quem sai perdendo são eles. E quando vai comprar um aparelho, eu sempre falo com todas as pessoas. Compre um aparelho mais novo. Compre um receptor mais novo, lançamento. Que pelo menos assim, você terá ali uma boa quantidade de tempo utilizando aquele aparelho. Beleza? Essa é a dica aí que eu tenho para vocês. E que eu tenho que passar para todos vocês aí. É isso aí, beleza? Meus amigos, então vamos ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Porque estamos aí na luta por vocês e para vocês. Informando vocês e sempre trazendo conteúdo bacana para vocês aqui. Canal Ed Trabaque. Canal Ed Trabaque 2. Resenhas da Paula. Edinho Capixaba. E entre outros canais, que são nove canais. Está aqui abaixo, na descrição do meu vídeo. Vou ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e show. Tanta qualidade para te oferecer. Sempre fazendo o melhor por você. E com Play TV. Esse sim sabe o que faz. Vem! Com Edson Antenas você está bem atendido. É seu técnico preferido. É seu técnico preferido. Não brinca em serviço. Tem confiança e qualidade. Edson é o melhor da cidade. Edson é o melhor da cidade. É a Call Play TV. Edson Antenas Colatina. Instalação de antenas, vendas de aparelhos de TV e controles em geral. Formatação de computador a domicílio. Manutenção em antenas. Apontamento para qualquer satélite. Manutenção em aparelhos de TV. Técnico antenista e em informática. Entre em contato pelo 27995003272. Esse vai até você. Com atendimento a domicílio. É a Call Play TV. Antenados na tecnologia.